E agora diz que precisa de um tempo pra pensar Não vou ser seu biquedo, com sentimento não brinca Que se foda tudo, amor é mentira Não terá mais lágrimas, bebê o mundo gira Se o mar se foi, outras mil virão Com certeza em cima de mim elas sentarão Mas bebê o mundo gira A hora é mentira Não terá mais lágrimas A hora é mentira Não terá mais lágrimas, bebê o mundo gira A hora é mentira A hora é mentira Tira, tira Se o mar se foi, outras mil virão Com certeza em cima de mim elas sentarão Não terá mais lágrimas, bebê o mundo gira 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 Se o mar se foi, outras mil virão Com certeza em cima de mim elas sentarão Mas viver o mundo gira E agora diz que precisa de um tempo pra pensar E agora diz que precisa de um tempo pra pensar E agora diz que pensa, já é você seu brinquedo E agora diz que pensa, já é tempo pra puxar E agora diz que pensa, já é você seu brinquedo Não é você seu brinquedo Não é você seu brinquedo E agora diz que pensa, já é você seu brinquedo